Nós vamos achar outro jeito de pegá-la, mas não nós. Tem que ser hoje. A gente só encerra quando a minha filha estiver em segurança. Não tá cansado de falhar? Não! Essa é a questão. Nunca devemos parar de falhar. Porque quando a gente para, a gente já falhou. Hã? Olha, nenhum de nós aqui pode dizer que a vida saiu do jeitinho que a gente queria. Não é? Olga, você deixou a sua tribo pra ficar com um homem que te deixou porque você estava muito preocupada em ter deixado a sua tribo. E se você desistir agora, vai ser pra sempre. O mesmo pra você, Simon. Você é um ladrãozinho ruim disfarçado de um feiticeiro ainda pior. Vai voltar pro seu show? Melhor do que morrer. Tem coisa pior do que morrer. E Doric, a sua integridade. Eu sei que a última coisa que você quer é contar pro Enclave Esmeralda que podia salvá-los, mas você foi embora. Ah, e você adora apontar nossas falhas. E você, Edgin? Eu? Eu sou o campeão das falhas. Eu perdi o que era mais precioso pra mim e por minha culpa. Quer saber o que realmente matou a minha esposa? Fui eu. Eu decidi que merecíamos uma vida melhor do que o juramento harpista oferecia. Só que os macos vermelhos marcaram onde eu sobrou. Eu os levei direto pra nossa porta. Eu nem tive a sorte de estar em casa quando eles chegaram.